Ó, você sabe uma coisa que eu tava pensando, que a gente nunca, eu acho que nunca, a gente nunca fez quando foi pra praia. Pizza, levar umas massas de pizza, mas a pizza é grande. O que vocês acham? Porque eu vi ali aquela maçona da pizza grande. Só a massa, né? É, tem que comprar tudo aqui. Ah, já tá pronta, já tá pronta? Não, é só a massa, aí a gente monta. É assim, não vai dar muito trabalho, porque a gente vai montar de frango capipiri da Bela, de sempre, e a de calabresa. É, pode fazer, né? A Nair pode comprar uns bacon. Ô, pai, ali tem massa de pizza. Eu tô falando pra Bela aqui, pra gente levar ela, a gente monta lá no Guarujá também. A noite, fazer a noite da pizza. Delícia, provado. O que você acha? Filho, você se sentiu no coração, filho? Você vai um desse pra tomar café da manhã lá, você gosta? Vamos, eu gosto. Deixa eu te falar, com essas massas prontas, não tem como a gente dobrar a borda e colocar capipiri, né? Não. A massa quebra, Ana. Ela quebra, né? A massa é a hora que faz da hora.